Eu pesquisei e descobri muitas coisas. Escutem só. Nibiru é um planeta listado nos escritos de Zecharia Sitchin. Para ser exata, no livro sobre o 12º planeta, de acordo com a interpretação de textos babilônicos do Sitchin, um planeta gigante chamado Nibiru passa pela Terra a cada 3.600 anos, permitindo que seus habitantes interajam com a humanidade. Esses seres que Sitchin identificou como o mito dos Anunnaki da Suméria seriam os primeiros deuses da humanidade. Minha enciclopédia preferida da internet diz que deve haver uma colisão. A colisão de Nibiru é um encontro desastroso entre a Terra e um enorme objeto planetário. Quem acredita neste evento apocalíptico chama tal objeto de planeta X ou Nibiru?